Fala, galera! E vamos aqui dar início à correção de mais um concurso público. Se liga aí! E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, aquele acordo nosso de começo de vídeo, né? Já vai lá e... Sendo o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vem contigo. Vamos lá, pessoal! Dando uma olhada aqui a um concurso que já passou há algum tempo, mas vocês pedem, né? E é claro que aqui quem comanda esse canal são vocês, pessoal. Então, há algum tempinho aí tivemos aí o concurso para GCM, Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Rio Verde, no estado de Goiás. Tá? Então, cargo esse, galera, que era ali a nível superior, ok? Exegia ali o nível superior. Além disso, sua CNH, ambas categorias, A e B, e independente ali dos sexos, tinha ali idade mínima de 18 e idade máxima de 35 anos. Essas eram as condições colocadas por quem? Banca examinadora UNIRV, a Universidade de Rio Verde, ok? Então, essa foi a banca examinadora. E este pedido foi pedido de um dos nossos inscritos, né? Foi lá e nos procurou no nosso Instagram, mandou lá um direct e falou, professor, boa noite! Você vai fazer a correção da prova GCM de Rio Verde, a parte de matemática? Estamos trazendo aqui agora, olha lá, grande Rubens Maia. Seu pedido tardou, mas estamos trazendo, ok? E lembrando, né, pessoal, caso você não esteja em todas as nossas redes, está perdendo, né? Está aqui do lado. Então, olha lá. Telegram. O interessante do Telegram é porque a qualquer momento que você entrar no nosso canal, que é no nosso grupo, você tem ali acesso a todos os conteúdos que eu já tenha ali colocado antes. Por exemplo, todas as listas, todos os livros, todos os materiais que eu já coloquei, assim que você entra, você tem acesso, ok? Nosso Insta, pessoal, sempre ficar por dentro ali dos concursos, dicas, resumos, conteúdos, mapas mentais, a gente coloca por lá. Nosso YouTube, vocês estão por aqui. E a galera pediu, a gente está começando a mexer ali também no TikTok, ok? Por enquanto, o X ali, o famoso X, está suspenso, então, por enquanto, não o temos, beleza? Conteúdo programático, pessoal, dessa provinha está também aqui ao lado. E sem mais delongas, olha lá. Nossa provinha aqui, então vamos pegar ali e conversar sobre todos os ístens, todas as questões ali da parte de matemática, beleza? Fala, meus consagrados, tudo bom? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas se possível, vossa senhoria poderia ajudar com um gostei? É por um motivo bem simples, meio bobo, é que o YouTube está matando o meu canal. E existe uma forma de vossa senhoria ajudar não só eu, mas qualquer canal de educação, apenas com likezinho cheiroso. Coisa simples, mas ajuda demais. Obrigado, seus lindos. Agora, simbora para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Provinha na tela aí para vocês. Vamos aqui, nossa primeira questão, que nos traz o seguinte. Analise as sentenças a seguir sobre distribuições discretas e contínuas de probabilidade. E aí, é para a gente fazer ali o nosso famoso verdadeiro ou falso, o nosso VOF. Então, vamos lá. O primeiro nos traz o seguinte. A distribuição discreta descreve a probabilidade de ocorrência de cada valor de uma variável aleatória discreta. Sim, distribuição discreta trabalha com suas variáveis discretas. Então, esse cara é verdadeiro. O primeiro como verdadeiro, galera, eu já tiro ali, então, olha lá, minha letra B. Está começando com falso, já foi embora, né? Vamos para o próximo. Tem-se que uma variável aleatória discreta apresenta valores incontáveis, como a lista de inteiros não negativos. Não, galera, isso não é discreta, né? Isso é a contínua, ok? Então, valores ali incontáveis, a gente coloca ali na contínua. Então, este cara está falso. Então, verdadeiro e falso. Já sai com o meu gabarito, né, pessoal? Porque não vai ser tudo verdadeiro. Então, foi verdadeiro e verdadeiro. Sempre trabalhe com o gabarito a seu favor. Então, verdadeiro e falso, já sei que meu gabarito vai ser, letrinha C, C de certo, C de concurseiro, C de concursado. Mas é claro que vamos discutir ali também o terceiro item, né? Uma variável aleatória contínua é uma variável aleatória com um conjunto de valores possíveis que são infinitos. Verdadeiro. Contínua ali, a gente pega, por exemplo, números decimais, né? Eu pego ali do 1,1 até chegar no 1,9. Eu tenho infinitos números ali naquele intervalo. Beleza? Então, primeirinha ali, bem tranquila. Vamos para a próxima. Questãozinha 14, que falava o seguinte. A equipe de planejamento e marketing de uma indústria de calçados constatou, após a análise detalhada do faturamento, que o crescimento mensal de vendas está de acordo com a função, e aí nós temos ali uma função exponencial, né? Porque a minha variável está no expoente. Onde N é o número de unidades de pares de calçados vendidos e T é o seu tempo em meses. E aí ele nos pede o seguinte, comando da questão, a quantidade de pares de calçados vendidos no segundo mês e o tempo necessário para vender 18.225 pares de calçados são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, qual é a nossa resposta? Então, eu vou ter duas continhas, né? Primeiro, eu vou calcular o tanto que ele vendeu no segundo mês, ou seja, meu tempo é 2. Então, já substituindo lá, né? O N aonde o meu tempo vale 2. Então, a gente vai ter 25 vezes 3, era 2 vezes T. O meu tempo é 2. Então, N vai ser 25 vezes 3 elevado a 4, de 2 vezes 2. Primeiro, a gente faz a potência. Então, eu vou ter 25 vezes 3 elevado a 4, 81. 3 vezes 3, 4 vezes. E ao multiplicar 25 com 81, nós temos 2.025. Ok? Um dos gabaritos. Já joguei fora a letra A e a letra B. Em 2.025 eu fiquei entre aqueles ali. Agora, a outra continha que a gente marcou de azul e ele nos pediu. Qual é o tempo, então, agora eu quero saber qual o valor de T, para que eu venda 18.225 pares. Então, o meu N de T, que é a venda, vale isso. Isso vai ser igual a 25 vezes 3 elevado a 2T. 18.225, 25 está multiplicando, vou colocá-lo dividindo, igual a 3 elevado a 2T. Ok? Tá. Ao fazer essa divisão, galera, nós temos 729, igual a 3 elevado a 2T. Caímos agora em uma equação exponencial. Basta a gente igualar as bases, né, pessoal? Ao fatorar 729, ele é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Ok? Agora que as bases estão iguais, posso cancelar minhas bases e ficar apenas com os expoentes. 6 é igual a 2T, ou seja, o 2 que estava multiplicando vai passar dividindo, o meu T vale 3. Então, primeira resposta, 2025. Segunda resposta, 3 meses. Gabarito, novamente, letrinha C. C de certo, C de concurseiro, C de concursado. Ok? Então, duas questõezinhas ali, tudo dentro do seu conteúdo programático, né? Tudo nos conformes, como assim a gente pode dizer. Tá? Só para levantar um ponto aqui, né, pessoal? Se você vier e ler o conteúdo programático, ele fala ali, ó. Gráficos e funções polinomiais. Aí ele vem e fala da função exponencial. Professor, você precisou da equação, galera, mas é intimamente ligado, né? Eu estudo função exponencial? Claramente, eu preciso da equação exponencial também, ok? Voltando lá. Questãozinha 15 falava assim. Nos cinco primeiros meses de funcionamento de uma fábrica de doces, acumulou a marca de 9.300 unidades vendidas. Sabe-se que a quantidade de doces vendidas dobrou mensalmente, seguindo um padrão de uma progressão geométrica. Então, parou tudo. Está em 1PG. E já que eu não sei meus valores, então, se eu começar ali com o X, ele dobrou, vai para 2X, dobrou de novo, 2X vezes 2, 4X. Dobra novamente, 4 vezes 2, 8X. Dobra novamente, 16X. Então, aqui eu não tenho meus cinco primeiros meses, né? Vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco primeiros meses na tela, ok? Beleza. E aí, a soma dessa galera dá 9.300. O que ele nos pede? Ele pede o seguinte. Podemos afirmar que a quantidade de doces vendidas no primeiro mês foi de... Então, que era o meu primeiro mês, que eu estou chamando de X. Um dos caminhos a se fazer, né, pessoal? Faz essa soma. X mais 2X mais 4X mais 8X mais 16X, que é como eu representei meus cinco primeiros meses. Isso tem que dar 9.300. Ao somar isso daqui, galera, eu tenho 31X. 9.300. 31 que está multiplicando, vou colocá-lo dividindo. E ao dividir 9.300 por 31, eu tenho 300. É o valor do X e é justamente o que eu chamei do meu primeiro mês. Meu primeiro mês eu chamei de X. Então, 300, gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Ah, mas professor, eu poderia usar também a ideia da soma da PG. Poderia. É a mesma coisa, né? Só que na soma da PG, o que eu preciso ali? Eu precisaria chamar o meu primeiro termo de um X ou deixar ele sendo A1. É o que a gente ia encontrar, né? E saber que eu tenho cinco termos. E a razão da minha PG, já que está sempre dobrando, a razão da PG é razão 2, ok? Poderia usar a formulazinha da PG, mesma resolução, mesma coisa, a gente encontraria o mesmo resultado. Mas aqui, uma fórmula a menos que você precisou, né, pessoal? Lembrando, né? A nossa ideia aqui é facilitar, não dificultar ali o nosso estudo. Olha lá, questão 16 trazia assim. Na fazenda da Dona Lúcia, em período de colheita de milho, há um benefício de 15% de gratificação no salário dos seus funcionários, operadores de máquinas colheitadeiras. Mas para aqueles que colherem acima de 200 sacas por dia. E ele vem trazendo informações para a gente que, em 10 dias de colheita, 20 funcionários que trabalham 6 horas diária e recolhem, ele colocou ali para a gente, 220 sacas por dia. Ok. No ano lá. Se mais 4 funcionários integrarem a equipe, então 4 além do que eu já tinha, e passarem a trabalhar 7 horas por dia, podemos afirmar que, em 8 dias de trabalho, se mantido o ritmo do que está acontecendo ali, cada funcionário colherá por dia, aproximadamente, e aí ele vem falando das sacas. Pessoal, já coloquei ali de cores diferentes porque eu estou falando ali de várias grandezas, ou seja, eu tenho uma regrinha de 3 composta, onde ele falou dos dias, ele falou dos funcionários, ele falou das horas por dia, e ele falou também das sacas. Então, no primeiro momento, em 10 dias, 20 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, colheram 220 sacas por dia, cada um. Se chegou mais 4 funcionários, então os funcionários foram para 24, porque é mais 4 funcionários. Então, eu estou trabalhando 6 horas por dia, durante 8 dias, eu quero saber quantas sacas cada um recolheu. Então, vamos lá. Regrinha de 3 composta, né pessoal? Vamos montar aqui a nossa análise. Vou adotar a medida para cima, o que for diretamente proporcional. Então, se nós analisarmos aqui, e alguma coisa for inversamente proporcional, eu coloco setinha para baixo, ao contrário do que nós escolhemos, ok? Então, olha lá. Esquece funcionário, esquece horas por dia. 10 funcionários recolhem 220 sacas. Quer dizer, em 10 dias. Perdão, vamos de novo. Em 10 dias, recolhem 220 sacas. Em 8 dias, quantidade de dias diminuiu. Em 8 dias, vai recolher mais ou menos sacas? Concorda que serão menos? Ambas na mesma direção, então é diretamente proporcional. Vou colocar minha setinha no sentido que eu escolhi. Ok? Beleza. Esquece dia, esquece as horas. Funcionário e as sacas. 20 funcionários recolhem 220 sacas. 24 funcionários. O número de funcionários aumentou. Então, o número de sacas recolhidas também não vai aumentar? Não é o que o bom senso nos diz? Ambos em mesma direção, diretamente proporcional. Esquece essa galera do começo. Agora eu vou horas por dia trabalhadas e as sacas. Trabalhando 6 horas a cada dia, eles recolhem 220 sacas. Trabalhando 6 horas a cada dia, ou seja, o número de horas trabalhadas por dia aumentou. Concorda que a produção também vai aumentar? Então, mais uma vez, diretamente proporcional. Todo mundo é diretamente proporcional. Não vai mudar nada no nosso cálculo. Eu começo sempre porque tem minha variável. Então, 220 sobre x é igual a 10 sobre 8, 20 sobre 24, 6 sobre 7. Todo mundo multiplicando, ok? Poderia já multiplicar todos eles, mas para facilitar, simplifica, né, pessoal? Olha lá. O 10 por 2 fica 5. 8 por 2 vai ficar sendo 4. Ok? É, simplificou a nossa continha. 20. Aqui eu dividi por 2, todo mundo, né? Aqui eu vou dividir, por exemplo, por 4. Então, 20 dividido por 4, ele vai ficar sendo 5. 24 dividido por 4 fica 6. Esse outro não dá para simplificar, mas esse 6 com o 7, com o 6, aliás, posso simplificar também. Então, nós vamos ter que 220 sobre x é igual, multiplicando o que sobrou, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 7, 28. 25x multiplicando o cruzado é igual, 220 vezes 28, 6.160. O nosso x vai ser 6.160 dividido por 25. Nós vamos ter o nosso x ali sendo de 246,4. Sacas, ok. Mas como ele nos disse, aproximadamente, né, não tem como ele recolher 246,4 sacas. Então, ele arredondou para mais. Então, nós temos ali 247 sacas. Gabarito, letrinha C. C de certo, C de concurseiro, C de concursado. Ok? Vamos mais? Olha lá. Questãozinha 17. Falava assim. Analisando os três primeiros termos da progressão aritmética, de uma PA, podemos afirmar que os valores do seu primeiro termo e da razão, respectivamente, ou seja, nessa ordem, valem. Então, tá. Se eu estou em uma PA, pessoal, olha lá. O que eu posso fazer sempre para achar qual é a minha razão? Eu não vou pegar um termo menos o seu anterior. Então, quem é o termo central? Ele é 2 mais 2n. Menos o anterior, que é n. Isso é a minha razão. Só que essa razão também eu posso fazer pegando o último termo, que é 1 mais 4n, menos o termo anterior. Então, menos... Ah, eu vou trocar o sinal de todo mundo, né? Menos 2 menos 2n. Ok? Um termo menos o seu anterior, seu antecessor. Isso me dá a razão. Se tudo isso é a mesma razão, eu posso igualar esses resultados. Ok? Beleza. Então, olha lá. Eu vou deixar aqui esse 2. Vou passar para cá o 1 que estava positivo e o negativo. E o outro 2 positivo também. Beleza. Ali nós tínhamos 4n menos 2n, 2n. Menos 2n mais n. Ok? Menos 2n com mais 2n foi embora. Então, aqui eu não vou ficar com 2 menos 1, 1. Mais 2, 3. Então, de cara, já tem o valor do meu n. E o que é n? Não é o meu primeiro termo? Então, o primeiro termo vale 3, que é a primeira informação que eu tenho. De novo, trabalhe com o gabarito a seu favor, começando com 3, galera. Já tenho a minha resposta, a letra C. Todos os outros não começam com 3, que é a minha primeira resposta que eu quero. Mas, a título de curiosidade, sim. Vamos atrás ali dessa razão. Agora que eu tenho o valor do n, eu posso pegar qualquer um dos lados aqui, e a gente está calculando essa razão, e encontrar. Por exemplo, ali de 2 mais 2n menos n. Ficaria 2 mais 2 vezes 3 menos 3. Nossa razão é 2 mais 6 menos 3. Realmente, a razão é 5. Razão sendo 5, o primeiro termo é 3. Gabarito realmente é a letrinha C. Beleza? Ok. Vamos ver para o próximo. Mas, antes de lançar o próximo, lembrando, pessoal, aqui embaixo, a gente tem ali o botãozinho do raipar, como está mostrando no vídeo, ao lado. Mais uma forma de você dar ali o seu apoio gratuito, 0800, fala sério, aqui para o nosso canal. Ok? Então, não perde tempo. Vai lá, clica no botãozinho do raipar. Enquanto isso, tomei aqui o poder da água. Vamos para a nossa próxima questão. Questãozinha 18, que falava o seguinte. Pedro aplicou há 1 ano e 8 meses. Então, vamos marcar esse cara aqui. Em regime de capitalização simples. Regime simples, né, galera? O que a gente tem ali? Equação do doguinho. Junto. Sit. Comandos que você dá ali para o seu cachorrinho. E aí, o pessoal do inglês vai à loucura, né? Professor, sit não é com C, é com S. É uma brincadeira para lembrar, ok? Então, vamos lá. Meus juros que vai ser igual. Continuando a leitura, né? Olha, ele falou que a taxa é de 1,5 ao mês. O valor é de 58.500 em um fundo de investimento. Então, vamos calcular aqui quanto que foi esse rendimento dele. Quanto que foi os juros. Então, ele aplicou 58.500. Taxa 1,5%, ou seja, 1,5 dividido por 100. Mensal, né? Se o tempo foi 1 ano e 8 meses, 1 ano tem 12 meses, mais aqueles 8. Então, no total, nós temos 20 meses, ok? Sempre tem que estar na mesma unidade temporal. Simplifix, né, galera? Olha lá. Dois zerinhos com dois zerinhos. Nosso juros vai ser dado por 585. Para facilitar, galera, 20 não é 10 vezes 2? Sim. Então, aqui, 15 vezes... 1,5 vezes 10 é 15. Vezes 2, ok? Ficas ali para a gente fazer continha de cabeça. 15 vezes 2 é 30. E aí, 585 vezes 30, nós temos ali que é 17.550. É os juros, ou seja, é o que rendeu, ok? Continuando. Segunda parte lá na leitura. Ele também aplicou em regime de capitalização simples. Vamos de novo. Juros simples. Tempo. 1 ano e 2 meses. A taxa mensal de 2,5%. Com a quantia de 48 mil. Em regime de CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O que ele quer com isso? Só nos confundir, né? Tem um cálculo específico ali na parte de... A parte de matemática financeira voltada para concurso de banco. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Mas não é isso que ele queria aqui, tá, galera? Ele quer o quê? O juros simples, novamente. Então, de novo, equação nossa do doguinho. E aí, eu quero saber os juros. O capital aplicado, 48 mil. Taxa 2,5%, ou seja, 2,5 sobre 100. E o tempo? 1 ano e 2 meses. Então, 12 mais 2, 14 meses. De novo, simplifica, né? Dois zerinhos com dois zerinhos. Multiplicando aquela galera ali. 480 vezes 2,5 vezes 14. Já vou direto, tá? Ao multiplicar, eu vou ter 16.800. Então, esse é o rendimento da segunda parte. Comando da questão, o que ele nos pediu? O valor absoluto, ou seja, da diferença entre eles. Então, não importa em que ordem você faça. Eu quero o resultado positivo. Dos rendimentos das aplicações de Pedro, considerando os períodos citados. Então, já que a ordem não importa, eu vou do maior para o menor, né? A diferença, 17.550. Se eu subtraio de 16.800, a diferença foi de 750 reais. 750. Em gabarites. Letrinha A. A de aprovação. Arrebentei na hora da minha prova. Ok? Então, ele quis confundir a nossa mente ali com essa ideia de CDB. para talvez uma ou outra pessoa fosse interpretar, talvez conhecesse essa parte ali do CDB bancário, mas não é o que ele queria. Ok? Vamos de próxima? Olha lá. Questãozinha 19, galera. Falava o seguinte, ó. Pense que a quantidade de ração em quilos em um determinado tempo, que está em minutos, existe em comedouros para aves em uma granja. É dada pela equação, e a gente olha a equação com calma, já bate o desespero ali da galera, porque tem logaritmo, né? Tem ali o log. Ok? Tem ali uma função logarítmica. Onde Q representa a quantidade de quilos existentes no comedouro, e T representa o tempo. O que ele quer? O tempo necessário para que existam 4,88 quilos no comedouro. Qual que era a ideia, pessoal, do exercício? Ele queria que, no lugar de Q de T, eu colocasse esse 4,88 é igual ao log de 2 elevado a 5, mais log de 24T. Porém, galera, se a gente for movimentar isso daqui, a gente não sai no resultado. Por quê? O exercício tinha que fornecer resultados para a gente. Ele tinha que ter chegado aqui no final, no final aqui, e ter dado para a gente tanto o log de 2, quanto ele vale, como o log de 3. São dois resultados que eram necessários. Então, aqui no finalzinho da pergunta, ele tinha que ter colocado dados da questão. Log de 2, aproximadamente tanto. Log de 3, aproximadamente tanto. Como não forneceu essas questões aí, questãozinha nula, ok? Questãozinha anulada por falta de informação para a gente resolver a nossa questão, tá? Ninguém é obrigado a saber valor específico de logaritmos. E aqui a gente precisava, tanto do log de 2 como do 3, para resolver essa questão com calma, aí sim, aplicando propriedades de logaritmo, beleza? Com a pena, questãozinha aí anulada. Vamos de próxima. Questão 20, falava assim, ó. A superintendência regional da polícia civil, inclusive, vamos aproveitar essa questãozinha aqui, para dar aquela dica, né, pessoal? Todo vídeo, pessoal, já que é obra criada aqui do nosso canal, sabe? E temos ali palavrinha-chave, para quê? Para você lançar no comentário e eu saber que você está até agora, nesse momento com a gente, de vídeo. Olha lá, olha ali na barra. Mexe no dedo aí no seu celular. Mexe o mouse do seu computador e olha, porque aqui não tem edição, é direto. Seu vídeo ali deve estar com 26 minutos e 59, mudou para 27 agora. Então, galera, vai lá nos comentários e lança palavrinha-chave, que é o quê? Em um comentário você lança lá a palavra polícia, ok? A palavrinha-chave do nosso vídeo é polícia. E, é claro, além disso, você pode colocar ali, é claro, seu elogio, sua reclamação, sua mágoa, tristeza, seu desespero, enfim. Coloque aí seus comentários, seus pedidos, que a gente sempre responde com vocês ali o mais próximo e o mais rápido que pode, ok? Beleza? Voltando lá para a nossa questão, falava assim. A superintendência regional da Polícia Civil, de uma determinada região do Estado, é formada por sete delegados e seis oficiais, ok? Para compor uma comissão, a superintendência geral pretende organizar uma comissão de sete pessoas, ok? Sendo disso, eu tenho três delegados e eu tenho quatro oficiais. E aí, comando da questão, né? Ele nos pede o seguinte, eu quero saber quantas comissões possíveis podem ser formadas. Galera, olha lá, o seguinte, como que eu interpreto o que eu preciso? Nota que, tanto para delegados como oficiais, eu tenho um grupo e vou pegar apenas uma parte, né? E a ordem que eu escolho eles não interessa. Se a ordem não importa, nós estamos ali com uma combinação e eu vou fazer a combinação de cada um separado. Primeiro para os delegados, tá? Então, primeiro ali para delegados. Combinação, galera. Do total de sete delegados, eu vou escolher três. Pode chegar lá, jogar a fórmula da combinação ou ganhar tempo, né? Como que eu acelero a minha vida se eu esqueci a conta de combinação? Pego o meu maior valor, que é o sete, multiplico pelos antecessores seu. Três valores. Por que três? Porque é o meu menor número. Então, sete, seis e cinco. Escrevi três valores. E embaixo é sempre o meu menor número fatorial. Três fatorial é três vezes dois vezes um. Ok? Simplifica a sua vida, né, galera? Três vezes dois vezes um é seis. Então, eu fico ali apenas com sete vezes cinco. Trinta e cinco. Beleza. Vamos lá agora para fazer a combinação dos oficiais. Mesma ideia. Oficiais são seis. Eu vou escolher quatro. Então, agora eu vou pegar o seis e escrever ali quatro valores. Seis, cinco, quatro e três. Tenho quatro valores. E embaixo o meu quatro fatorial. Quatro, três, dois e um. Simplifica a sua vida sempre. Três vezes dois vezes um é seis. E quatro com o quatro também. Sobrou apenas cinco vezes três, que é quinze. Quanto as comissões eu quero montar? Minhas comissões vão ter delegados e oficiais. Esse e, galera, manda a gente multiplicar os resultados. Então, eu tenho trinta e cinco vezes quinze. Se fosse a comissão montada por delegados ou oficiais, aí a gente somaria as nossas respostas. Ok? Mas multiplicando ali trinta e cinco por quinze, deixa eu ver ali no meu rascunho, quinhentos e vinte e cinco. E quinhentos e vinte e cinco gabaritos. Olha lá. Letrinha A. A de aprovação, de arrebentei. Na minha questão. Ok? Beleza? Vamos de próxima. Questãozinha vinte e um, que nos trazia o seguinte. Os quatro filhos do senhor Alcântara, na leitura do seu testamento, após a sua partida, descobriram que ele tinha, em um banco, um montante de R$ 216.400,00, oriundo de uma aplicação bancária, num período de nove anos, aplicada a uma taxa anual de 8%, em regime de capitalização compostas, juros compostos para tudo. O juro composto é montante igual capital, que multiplica um mais a taxa, tudo elevado ao tempo. E eu já tenho essas informações, né? O montante ele me deu, que é R$ 216.400,00. Capital não tenho. A taxa 1 mais 8%, galera. 8 dividido por 100. Mesma coisa que 0,08. Taxa anual, né? E o tempo? Foi durante nove anos. Beleza? Vamos lá. R$ 216.400,00 é igual C, que está multiplicando 1,08 elevado a 9. Porém, o que faltou lá no outro exercício, aquilo ele deu, né? Olha lá. Considere 1,08 elevado a nona potência, aproximadamente 2. Então, na alegria, eu posso chegar aqui e trocar esse cara por 2. R$ 216.400,00 é igual a 2C. 2 que está multiplicando, já vou passar dividindo, ok? Então, o capital, ele vai ser de R$ 108.200,00. Então, foi o que o Sr. Alcântara aplicou há nove anos atrás. Beleza? Vamos terminar nossa leitura ali, né? Entretanto, no testamento do Sr. Alcântara, constava que o rendimento gerado por essa aplicação será destinado a uma entidade filantrópica e que o valor principal, então só o valor principal, que é o quê? O capital, justamente aquele R$ 108.200,00, será dividido entre os filhos. E aí ele pede o valor que cada filho receberá. Se a grana, pessoal, foi de R$ 108.200,00, quantos filhos são? Lá no comecinho, são quatro filhos. Então, vou dividir isso por quatro. Cada filho vai receber R$ 27.050,00. R$ 27.050,00. Olha lá. Gabarito, letrinha D. Desde dei conta de questãozinha detonada, ok? Então, uma questãozinha a menos para a gente. Vamos lá para a nossa próxima aqui. Questão de número 22, que trazia o seguinte. Em oficina de automóveis, os caminhões que estão no pátio, para serem consertados, correspondem a 48% do total. Não sei qual é o total. Então, vou chamar esse total de X. X é o total de carros. Então, 48%. 48 dividido por 100. A mesma coisa que 0,48% do total. 0,48% de X. Ok? Então, os caminhões é isso. Há também no pátio, continuando a leitura, há também no pátio 24 caminhonetes. Então, isso. Mais 24 para serem consertadas. Se os carros de passeio são os 15 automóveis restantes, então, mais 15, para dar o meu total. O meu total é X. Ok? Beleza. Podemos afirmar que o número total de veículos no pátio dessa oficina é de justamente o que eu quero encontrar, né, galera? 4 mais 15. Eu vou ter ali X menos 0,48 de X. Ao somar, eu tenho 39. Ok? 1 menos 0,48, eu ficaria com 0,52, que eu já vou colocar dividindo. E ao dividir 39 por 0,52, nós temos 75. 75 é o total de carros, e 75 é o nosso gabarito. Letrinha C. C de certo, C de concurseiro, C de concursado. Ok? Beleza. Dando continuidade ali, nossas últimas duas questões, trazia assim. Falava, a produção de laranjas tornou-se uma das mais importantes culturas agrícolas no Brasil. O país detém 50% da produção mundial de suco de laranja e exporta 98% do que produz. Então, literalmente, como diz a música, né, sobra pra gente só o bagaço da laranja. O suco de laranja é a bebida à base de frutas mais consumida no mundo, com 35% de participação entre todos os sucos. Aqui está a fonte dessa história. Pesquisas em todo o país são realizadas na busca de um fruto de qualidade e que promova maior rentabilidade para o produtor. Um determinado pesquisador conseguiu, após três anos de pesquisas, aumentar o diâmetro médio de 5,5 para 7,5 centímetros de uma determinada qualidade de laranja. Considerando que uma laranja tem o formato de uma esfera, qual é aproximadamente o aumento percentual ocorrido no volume que considere o π valendo 3? Ok. Então, está mexendo com o volume, né, pessoal? Vamos fazer o volume de cada uma das laranjas. Eu vou chamar aqui de volume 1 da primeira laranja. Volume de uma esfera, né, galera? 4 terços de πr³. Vamos lá. O meu volume 1 vai ser 4 vezes 3 dividido por 3. Raio, galera, se o diâmetro é 5,5, raio, raio é a metade dele. Então, o raio é de 2,75 elevado ao cubo. Já vou simplificar aqui, né, o 3 com 3. Ganhar um tempinho, né, galera? O vídeo não fica tão longo. Eu já vou fazer a potenciação, 2 elevado a 2,75 elevado a 3 vezes 4 Arredondando, nós vamos ter ali 83,2 Ok? Aproximadamente. Mesma ideia para a outra laranja. Então, eu vou chamar de volume 2. No volume 2, já substituindo, né, 4 vezes o π, que é 3 sobre 3. Se o diâmetro era 7,5, o seu raio é de 3,75 elevado a 3 De novo, posso simplificar o 3 com 3 Faz a potenciação, multiplica por 4 O nosso segundo volume é de Nós temos ali o outro volume sendo de 210,8 Tá. Já que eu quero ver o aumento percentual deles, galera, olha lá Vou pegar meu primeiro resultado E nesse cantinho a gente mata Tanto faz a ordem, tá? Mas, por exemplo, do primeiro que era 83,2 Isso seria 100% O segundo, que é 210,8 Qual é a porcentagem? Claro que eu vou achar uma porcentagem maior do que 100% O que passar de 100% é nosso aumento, né, pessoal? Multiplica, cruzado, regrinha de 3 Nós já fizemos aqui Então, ao realizar 83 menos 100 Eu tenho 153% de aumento 153% de aumento Nem estou tampando o gabarito Olha lá, letrinha A A de aprovação de arrebentei na hora da prova Ok? Beleza? E última questão, meu povo Olha lá Para traçar o gráfico de uma função do segundo grau É preciso considerar que Se o delta é maior que zero A função possui duas raízes diferentes Reais diferentes Está correto? E, nesse caso, a parábola interceptará o eixo x em dois pontos distintos Certo até aí E terá concavidade voltada para cima quando o A é menor do que zero? Não, né? Se o meu A é positivo Concavidade voltada Quer dizer, se o meu A é negativo Concavidade voltada para baixo Então, esse cara está errado Falso Ok? Vamos trabalhar com o gabarito a nosso favor, né? Por quê? Ele quer o seguinte Quais são verdadeiras ou falsas? Então, A1 sendo falsa, galera Todas são verdadeiras Já foi embora 1 e 3 verdadeiras Já foi embora Vamos olhar o item 2 Se delta é igual a zero Possui uma única raiz real Ok? Nesse caso, a parábola tem somente um ponto em comum que tangencia o eixo x Então, encosta no eixo x só uma vez Está certo até aí E terá concavidade voltada para cima quando o delta é Quando o delta não, né? Quando o nosso A é maior do que zero Corretíssimo, né, galera? Então, esse cara é verdadeiro Então, mais uma já está eliminada, né? Todas são falsas? Não, eu já tenho uma verdadeira Para ganhar tempo, eu já teria minha resposta Já tenho meu gabarito Teria a letrinha D Mas vamos olhar todos os itens Olha lá Se o delta é menor do que zero A função não possui raiz real Está correto Logo, e nesse caso A parábola não intercepta o eixo x Correto? E concavidade voltada para baixo quando o A é menor do que zero Corretíssimo? Então, realmente Dois e três são as verdadeiras E aqui a gente matou Resolveu ali a provinha da galera Que fez ali o concurso para A TGM Da prefeitura de Rio Verde Ok, galera? E lembrando Passando aqui do ladinho Desse lado, né? Aliás Temos ali todas as nossas redes sociais Né, galera? Tem ali o Telegram Tem o Insta O X Por enquanto Está não existindo no Brasil Mas a gente está também No TikTok Estamos em todos Arroba Matemática Fácil O primeiro A sendo o número 4 Clica ali Para assistir o próximo vídeo Que vai aparecer na tela para vocês E O botãozinho do Seja Membro, né, galera? A partir de 1,99 Fala sério Não vale nem a coxinha E você já tem acesso Antecipado Aos nossos vídeos Que já estão gravados aí para vocês Ok? Vejo vocês no próximo vídeo Em uma próxima aula Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri